20 a 25 anos E esse kit, ela vende 1 ou de quantas alcanismas? Batalha de 2? Entre vários, não tem uma quantidade exata, mas tem vários semelhantes de cada biolópolis Então vamos fazer vários pontos Diria até que 2 planilhas dá para fazer com cada biolópolis Muito bacalha, e assim, tem dica?